A telefonia fixa, ela tem uma queda no tráfego de voz de 15% ao ano, nos últimos cinco anos ela já reduziu 70%. É muito provável que ao final da concessão, que é 2025, será um serviço absolutamente inexistente. Nós estamos discutindo o termo de uma concessão que terminará em 2025, de um serviço que é muito provável que ele seja, em 2025, colocado junto do Telex ou do Fax. Ou seja, e nós estaríamos discutindo algo em torno a isso. 34% dos telefones públicos, aqui dos 200 mil que nós temos em São Paulo, não recebem nenhuma chamada. E 98% dos 200 mil telefones públicos que nós temos em São Paulo recebem menos de uma média de uma chamada por dia. O doutor Juarez Quadros comentou, não, que o número de telefones fixos no Brasil reduziu de 44 para 40 milhões. Na verdade, nós não temos 40 milhões de clientes de telefones fixos. Nós temos 40 milhões de clientes de banda larga fixa, ou pelo menos 80% deles. Se eu tirar a banda larga fixa, que está fora da lei da LGT, não do serviço essencial, e deixar só o serviço de telefonia fixa, dos 40 milhões de telefones que nós temos, é muito provável que 35 em uma semana vão embora. Com relação a... Ainda não com relação ao êxito, não, do serviço de universalização, eu sei que a Anatel também sempre apresenta este número. Ou seja, nós somos capazes de levar a telefonia fixa no Brasil em quase 20 mil localidades. Acho que não deve haver nenhum outro serviço no Brasil com essa capilaridade. Acho que todas as cidades com mais de 100 habitantes, ou cidades, não, aglomerados, têm um telefone público, acima de 300 habitantes têm uma telefonia fixa de acesso individual. Só que dessas 20 mil cidades, 20% delas, 4 mil, não há nenhum assinante, embora a infraestrutura esteja lá disponibilizada. Em outras, 40%, ou seja, quase 40%, haja no máximo 10 unidades. Ou seja, dessas cidades que nós levamos a telefonia fixa, em quase 60%, há menos de 10 clientes. E é muito provável que muitas delas, pois a banda larga não tenha chegado, ou o celular não tenha chegado. Com relação ao serviço que o país necessita, que é a banda larga fixa, a banda larga móvel, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, apenas 369 têm uma oferta média maior de 10 megas de velocidade. Ou seja, a velocidade hoje que chega aos municípios brasileiros é a oferta disponível, não média, disponível, desculpa, é menor que 10 megas. 12 milhões de domicílios brasileiros, nós sabemos que têm demanda pelos serviços de alta velocidade, mas não podem consumi-los porque não está disponível. E sabemos, não que há outro problema, que há mais ou menos 25% dos domicílios, que sim, que gostariam, mas não têm acesso ao pagamento, deveria ser resolvido por outros mecanismos, como, por exemplo, o FUS. O problema é que no Brasil, não nós temos, como em tudo, não só no setor das telecomunicações, dois países, é o Brasil conectado, que para mim está representado aqui, por essa zona que nós somos em São Paulo, por Ipanema, por Leblon, por Brasília, pelo Lago Sul. E esse Brasil conectado tem uma qualidade de internet muito similar à que a gente está vendo na Europa, ou seja, hoje nós já vendemos aqui nessa região, internet a 300 megas, é a mesma oferta que nós temos em Madrid ou em Barcelona. E existe um outro Brasil desconectado, no qual a velocidade média é pior do que a África do Sul, é pior do que, ou seja, estaríamos comparando realmente a países com nível de desenvolvimento e de aspiração de desenvolvimento muito aquém do Brasil. E a questão de banda larga, ou seja, não é simplesmente para poder ver Netflix, embora também seja importante. Ou seja, a questão da banda larga é importante para as empresas, para as indústrias, para as escolas, para a educação, para a saúde, para a gestão pública. Ou seja, existem evidências, não, como números aqui demonstrados, dobrar a velocidade de banda larga pode acrescentar 0,3% do crescimento do PIB. Ou seja, nós estamos lutando este ano não para crescer 0,4%, 0,5% no PIB, se nós tivéssemos uma velocidade no Brasil dobro do que é hoje, o que dizem os estudos internacionais é que só este aumento de velocidade será capaz de arrastar esse crescimento do PIB. Isso tem impacto não em produtividade, em emprego, ou seja, isso realmente é uma alavanca fundamental para o desenvolvimento da sociedade.